fazendo aqui um vídeo para o canal o derlan silva coisas da natureza primeiro do que tudo queria ofertar um bom dia a todos vocês que são inscritos no canal e quem não foi inscrito que se inscreva acreditando a crescer o café junto com vocês para falecer para fazer esse vídeo e hoje esse vídeo eu vou falar de uma planta que é bem conhecida aqui no brasil e nós é que usamos muito para países fazer paisagismo está muito bonita fácil de cultivar mas porém é uma planta extremamente tóxica extremamente venenosa quem tiver essa planta em casa certo é bastante cuidado com crianças para não botar lá na boca estou falando dela é só linda maravilhosa tenho várias aqui ó certo comigo ninguém pode essa é a planta uma planta olha extremamente linda certo maravilhosa tem ela aqui ó ela aqui ó é pequena tem essa aqui também é muito linda certo comigo ninguém pode o nome dela em si já faz uma alusão a planta certo o nome dela em si já diz quem ela é comigo ninguém pode então pessoal esse é um pessoal esse é um vídeo para conscientizar vocês o canal que tem essa parte de casa uma planta muito bonita certo bastante cultivada no brasil é certo usada para decorar áreas de área de casa área de suas casas varanda também apartamento uma planta bacana eu cultivo gosto a beça tenho bastante delas aqui no meu jardim mas porém ela tem toxina esse veneno na sua folha então vocês que tem criança vocês também que não conhece a planta evite de ter o contato direto com a planta certo evite de colocá-la na boca pois ela pode chegar até a matar um ser humano tá ok inclusive as crianças tenham bastante cuidado se vocês têm essa planta na sua casa ou comigo ninguém pode com as crianças de vocês tá certo isso é uma dica do canal orderlan silva coisas da natureza mais uma vez mais uma vez eu peço pessoal vocês que não se inscreveram no canal ainda que se inscrevam ajude esse canal a crescer é um canal é voltado para o meio ambiente um canal educativo ao mesmo tempo vou estar sempre passando mensagem para vocês sobre sobre o meio ambiente sobre a natureza sobre plantas estarem também postando fotos com animais perigosos como já tem alguns aí no canal certo e agradecer aqueles que estão inscritos que compartilhem este vídeo deixe o joinha tá certo e só assim vocês ajudem esse canal a crescer esse é mais um vídeo para o canal orderlan silva coisas da natureza obrigado a todos tenham todos um bom dia um ótimo café para todos vocês obrigado a todos vocês